Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Sinara Bastos do IBMEC Carreiras e gravei esse vídeo para dar algumas dicas sobre home office. A gente se deparou de repente com a demanda de de repente trabalhar de casa, sendo que a gente na verdade nunca foi bem preparado para isso. E aí eu queria dar algumas dicas que são muito úteis, não só para a gente saber administrar bem o nosso tempo, como também para a gente ter uma conduta legal, adequada ao trabalho dentro de casa. A primeira dica está relacionada a manter hábitos que a gente já tinha antes. E o que isso quer dizer? Se você acorda e toma café e depois toma um banho e vai para o trabalho, continue fazendo isso. Isso é bom porque ajuda o nosso cérebro a compreender os tempos. Se você tomou café, tomou um banho, trocou de roupa e sentou para trabalhar, é bem melhor. Outra coisa, quando você senta para trabalhar, é importante que você siga também o fluxo que normalmente você seguia. Então, se eu trabalho de 8 às 18, eu vou trabalhar de 8 às 18 e vou no horário do almoço parar, como eu parava, fazer o meu horário de almoço normalmente. Eu sei que tem pessoas que têm filhos, que têm uma família numerosa e aí a dinâmica fica mais difícil. E nesse caso, é importante fazer combinados com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, pai, mãe, quem quer que seja. De, por exemplo, dizer isso agora pode, isso não pode, a regra é assim. Então, assim, prestem atenção, manter a rotina é muito legal e importante para que você mantenha a sua produtividade e para que você não gaste mais energia do que precisa. E também fazer esses acordos com a família é muito legal e muito importante, porque assim você vai evitar desavenças e problemas maiores. Certo? Até!